Segue, né, daí, daí é o melhor, nossa, hoje a gente deu um boiasão insano, mano, ranqueado em 3 da nossa line, porque o outro não foi, é eu, Cardoso, e um cara, daí nesse registro aqui vai, eu, vai para o último slot. Último slot não, já sabe, para arrumar o X, vou chamar, deixa eu ver, bota a drop, tá de drop, tá bom, Isso daqui a uns 21 minutos, eu acho, falou. Pai. Pai, o Bielo não conseguiu comparecer no X-treino, né, e daí eu liguei para o X-treino, né, para vir no X-treino, né, daí ele, que susto foi esse que eu dei, deixei o silencio, deixei o celular silencioso, Tomei um susto, que vibrou, começou a vibrar, daí ele não pode dormir em paz não, é que ele dorme bem cedo, né, o Levi, ninja. E aí Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. 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 Hum.